Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já estou com o doutor Augusto Legnani Neto no Hospital Oftalmológico Oftavita. Então hoje ele estará respondendo mais perguntas. Doutor, quando devo fazer a cirurgia de catarata? Ela quer saber que tipo de exames que se faz. Para fazer a cirurgia, o que é importante? A gente saber o valor da lente. Então tem alguns exames que a gente faz aqui, que são exames oftalmológicos, que são para determinar qual tipo de implante que a gente vai fazer. Então tem alguns exames que são obrigatórios, a gente não consegue implantar uma lente sem saber qual o valor dessa lente, senão a cirurgia não vai dar certo, o grau não vai ficar zero ou não vai melhorar do jeito que a gente imagina. Então tem os exames obrigatórios que são os exames oftalmológicos para saber sobre a saúde do olho, sobre a curvatura, sobre o tamanho, para que a gente possa calcular essa lente intraocular. E existem também os exames clínicos, que às vezes a gente pode pedir, dependendo da saúde do paciente. Como a nossa cirurgia de oftalmologia é uma cirurgia feita com anestesia tópica e sedação, e como é uma sedação muito leve, para a maioria dos pacientes, eu não vejo a necessidade de pedir exames de sangue para operatórios, avaliação cardiológica, desde que esse paciente já tenha o acompanhamento normal. Mas eventualmente, alguns pacientes vêm aqui e eles têm uma fragilidade de saúde, que a gente percebe essa fragilidade, e entrevistando o paciente a gente vê que os cuidados às vezes não estejam em dia. E para esses pacientes, aí a gente pede avaliação cardiológica, avaliação de um clínico geral, às vezes até de um geriatra, para saber essa condição geral dele, dependendo de cada patologia que ele tenha. Tem pacientes que nós temos, que eles têm problemas renais. Aí a gente precisa de uma avaliação do nefrologista, para saber qual o tipo de sedação que a gente pode usar, e qual o tipo de medicação que a gente pode usar. Então depende muito da saúde do paciente. Mas, na maioria dos casos, a gente faz ele só com os exames oftalmológicos em dia. Fazendo os exames para saber qual é a lente. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais novidades e grandes profissionais no programa da Tamiris. Vêm as perguntas e eles respondem. E eu fico agradecida. E vocês gostam também, não é? Beijos e abraços e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho